Sim, eu tô feliz porque eu fiquei, tô feliz porque você não tá mais durava comigo. Eu falei, mas eu não tava mais durava com você desde domingo, porque eu desci pra dar o fecho com a sua cara e subi revoltada, querendo dar o fecho com a cara de cacau. É um besteiro ali, ó. Gente, eu viajo, eu viajo. Foi engraçado a minha confusão de dormir. Eu desci retada com um e subi revoltada com o outro. Daí de manhã, eu volto com o outro. Não é que é besteira. E de manhã eu já fui lá fazer o bapho na segunda-feira com ela. Oi, tudo bom? Ah, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Nossa, que felicidade que eu tô. Tá me dando aqui, areia. Ele falou, tá faltando alguém, eu sei. Dourado vai dar uma bebê. Ah, dourado vai dar uma bebê. Eu acho que era. Depois dourado nós estamos com você. Eu ia falar que não é que é besteira, é questão de respeitar o jogo do outro. Não é? Cara, eu vi meus amigos de Floripa. É isso. Viu a galera, meus alunos. Cara, eu tô uma mistura de perfume. Eu tô com a minha mãe, meu pai, a Érica, cara. Tô com o do Serginho, do Cadu. Cara, que energia que eu tô. Tô todo arrepiado, cara. Gente. Minha avó, minha avó, cara. Vem me ver, cara. Que querida, velho. Que querida. Ela queria me ver. Não, sua avó, olha, ela parece velhinha de comercial. Ela é velha. Ela é velha. Ela é velha. É velha, bonita. Sério? É, que ela tem que dar vontade de cantar. É, que ela tem que dar vontade de cantar. Minha avó foi meia de Porto Alegre, cara. É, meu. Dá vontade de cantar. Na época dela foi meu avô que eu era malandro. Sabe aquele comercial de... É, gente. Da vózinha. A vózinha dando comidinha pro ventinho. Sério, cara. Nossa, eu amo ela. Nossa, eu amo minha avó. Dá vontade de cantar. E meu pai rindo do lado. De óculos? Achei engraçado. Ele de óculos escuros. É o Homer. É, Homer. Que legal, cara. Érica toda escovada, toda... Nossa, toda maquiada. Linda, né? Linda. E tava mais bonita, ele esparedando aqui no outro. Ela é linda, não. Ela é linda. Nossa, tava muito bonita. Eu tava saindo aqui, ela ia ter posado pra Playboy. Já pensou? Nossa, ia pagar muito sua língua. Eu ia fazer você morder sua língua bonita. Ela tem uma cor parecida com a da Cacau, só que ela é maior que a Cacau. Érica é autônoma, ela é alta, né? Ela é mais alta que tu, né, não? É igual da tua altura, né? Não, não, é que ela usa... É quando ela usa sátu, ela fala mais, ela usa saltão, montada. Você pegou a da dispensa? Não, não apareceu ainda. Não? Não apareceu ainda. Daqui a pouco tá lá, eles largam lá, daqui a pouco a gente pega. Isso aqui já devolveu lá? Já. Cara, que felicidade, velho. Como eu queria ficar. Bah, hoje eu tinha sonhado que eu não... Que eu tinha saído, fiquei tão triste. Tava meio abaixo hoje, não tava? Eu hoje. Tava mais quieto. Tava mais quieto. Tava? Tava mais quieto hoje. Tava quieto, mas... Meu, eu tô com muita energia pra ver até o final. Quero muito ir até o final, velho. Muito, muito. Eu já coloquei assim, na X, que sete semanas para sete meses, a gente já queria tanta intimidade com todo mundo aqui. Incrível, né, cara? É muito intenso. Eu botei hoje, eu botei hoje que... Eu botei, tava torcendo pra Lia e pro Dourado, pros dois ficarem. Só que desejava boa sorte aos três. Eu coloquei. Boa sorte. Boa sorte sempre pra todo mundo aqui. Não, eu tava botava boa sorte aos três. É porque eu, tipo, não tinha nada pessoal. É, foi o que eu fiz, por isso que eu não coloquei nada, como eu te disse. Não, só na passada, eu coloquei que o Dourado ficasse. Eu tava torcendo pro Dourado e fui pra Lia, né? Nossa, eu não quero mais, eu queria dar um tempo no Paredão. Ia ser bom o próximo Paredão, ter uma entrega pra mim. Eu coloquei assim, que sorte pra todos os emparedados. E eu tinha certeza que eles fariam uma coisa certa. Será que o próximo ainda é triplo, né? Mas eu acho que depois a gente não faz. Não mais. Que legal. Acho que vai ter um... Ah, quer? Estamos com nove aqui. Pensa bem, o próximo triplo. Dá triplo ainda. Tem muita gente no programa. O que que foi? Triplo ainda. Nessa hora, no programa que eu tava, já tinha oito. Tem nove. Não, não tinha. É. Peraí. Ah, tem nove pessoas. É, eu sei em sétimo, não. Como se fosse a próxima semana eu teria saído. O que era triplo, não? Não, tudo duplo. Tudo duplo. Eram quantos participantes? 14. 14 simples. 12? 14. 12 selecionados que nem a gente e dois por revista. Ah, foi, foi, foi. Um homem e uma mulher por revista. Que foi a Cida e o doidinho lá. Ah, mas eu, cara, cada vez eu tô mais confiante. Tem uma galera que tá por mim, tô feliz pra caralho. Que legal, velho. E eu botei, que no raio-x, que a Cacau era me interessado. Será que minha mãe tá vivendo no PP, viu? Será que ela sabe quanto eu amo ela? Ela tinha que eliminar, mas quem eu queria falar é que não perguntou quem era. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, minha sobrinha, minha sobrinha, minha bilhaca. Então, ali. A lua tá com uma cara de gatinho. Saiu a lua. Tá cheia, não tá? Tá. E ele gritou com ela hoje de novo, né, cara? E ainda falou uma merda, né? Não foi só um grito de novo. Pô, uma merda. Uma merda pra menina. O que você não vai falar com ele? Hã? De gatinho? Olha. Tamo no programa. Meu, a gente, a gente, a gente, a gente tem que continuar nesse negócio. Tá muito legal, viu? Cara, esse programa tá demais, tá demais. Tá de gatinho, ó, 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 o narizinho assim, ó. O narizinho, é, os olhos assim, ó, as mochas, o arredor do olho, o viagem. FESTA! Amanhã no vermelho. Não tá com cara de gatinho? Tá. Assim, ó. Será que eu tô vendo você tomando? Amanhã vai fazer sol, hein? Vamos curtir uma festa amanhã. Amanhã eu vou sair da casinha de novo. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Se a festa for boa amanhã, eu vou sair da casinha de novo, hein? Ó. Ó, Cadu. Cara, você foi muito sincero agora, tipo... Falou o quê? Ela fez, ai, meu Deus do céu, tipo, meu, não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando aqui, a Cacau deve estar muito arrependida, né, cara? Porque ela perdeu a chance do Big Brother dela. Posso falar agora, tá? Tratou mal ela no último dia. Ela tá é puta com ele. Posso não convidar? Muito, muito. Ela tá puta com ele. Se ela pensar lá fora, se ela reacente... Porque a gente, no relacionamento, o que a gente espera de um homem? Que ele faça isso aqui, né? Não, eu vou na frente. Com certeza, bote o peito. É o valerismo, né? Como é que ele deixa a mulher ir na frente dele, bicho? Então, eu, eu, olha... Falou, eu não podia negar. Eu falei, podia sim. Ele podia negar sim. Ele podia dizer, não, não quero que eu chamei a... Você perguntou a ele, você conversou com ele, depois ela tá aí emparedada? Ele tava chorando. Falei. Ele disse que não podia... Não, ele falou, não tinha como ter negado. Falei pra Cacau também. A Cacau também veio me perguntar, mas ele não podia ter negado. Eu não sei se com ele, mas com ela eu falei, porque ela veio falar pra mim um monte de coisa. Aí eu falei, Cacau, quem tinha que ter ido é a Liésia. Ele que eu queria, ah, mas por que que foi tentar convencer ele a não ganhar um colado de anjo? Porque eu falei, porque ele tinha que ser o homem de não ir. Mesma coisa que eu falei, o homem de ir. De não deixar tu ir no lugar dele. E posso falar? E digo mais, não é nem isso. Ele me desafia. Gente, o agravante é o desafio. Claro, claro. Eu, vamos supor, eu não quero ir com o Cadu pro paredão. Eu sei que ele vai ser votado e no final das contas vai acabar eu e ele. Eu dou o colar pra ele. É uma questão de jogo. Agora, eu desafiar, você ter desafiado alguém e mesmo assim você aceitar o meu colar, que você sabe que você vai conhecer alguém, são outros 500. E outra, tem mais um agravante, que o que eles sentiram um pelo outro não convenceu. Foi o que o Bial falou. Então assim, não é só o fato de ela ter dado pra ele. Foi o que o Bial falou, não adianta querer. É, ter dado hoje pra mim aqui. É bem, eu vou dar colo. Porque ele falou, arco suas consequências e o que? Ele falou alguma coisa de mentira, lembra que ele falou. Nossa, ele falou, ele foi... E suas decisões. Alguma coisa assim, né? Não, ele falou umas coisas bem, tipo de convencer, de não convencer. De talento pra enganar. Foi. Gente, ele falou de talento. Deus dá talento e Deus dá o dom, não é? Talento com alguma coisa. Não adianta ter o talento. Não deu nem o dom, nem o talento. Nem o dom, nem o talento. Gente, olha isso. No dia que eu descobri com você, eu voltei na casa, eu rebotava com ela. Lembra que eu falei? Eu fui rebotar com você. Do que ele falou do carioca, do Paulista. Não, ele falou que o... Eu falei, não foi, ela agarrou, não. É. Não, ele falou que o carioca é libidinoso. Libidinoso. Respira aí, meu irmão, eu vou discutir qual é o carioca com o Paulista. Amanhã, eu pego ela, deixei de comer que esse gente... Mentiu. Ele falou com o dourado, ele falou de lidoado. É, eu tava falando médio com os dois, pra mim não usar uma faininha. Eu fiquei revoltada com isso, porque não falava. Não, o negócio de libidinoso, ele ficou com o carioca por último. Não, ele virou e falou assim, uma palavra. Você sabe se você der o carioca, ele é... Ah, eu sei, tirar o sarro. Não, sarro, é... Ela não me disse que tinha... O dourado, qual foi a palavra que ele comparou do Paulista e do carioca? Sarro. Sarro pra Paulista é zoar. E pro carioca é um carinho mais... É fazer festa. É fazer uma festinha. É, vamos zoar e vamos brincar. É a mesma coisa, tirar sarro o que é? Não, ele falou que o carioca é uma coisa, um carinho mais libidinoso. Foi, foi, carioca. Fazer um sarro, tirar um sarro é dar uns apertão. Viu, dourado, aí eu falei que o carioca... Não, tirar um sarro é o que fala o Paulista. Não, o Paulista, eu sei como... Eu falo zoar quando eu saio, eu falo zoar. Mas quando ele falou, eu disse que o Paulista não ia falar nada a gente, né? Porque mentiu, beleza, não ia falar nada. Porque ele não ia falar carioca, Paulista. Mas amanhã eu pego cheia, eu fiquei... Se ele tava falando de carioca, não é mesmo. Já respirando, eu tinha revoltada com você, depois revoltada com o Paulista. Mas amanhã... Então, mas eu sei que... Eu prestei atenção, eu prestei atenção. Eu prestei atenção quando ele falou o que era de Paulista, o que era de carioca. Não, gente, ele falou depois que falou com o dourado. Por que que é tirar sarro pra vocês lá, São Paulo? É zoar. Que maneiro, estou bem tão do cara. Tirar uma onda com a cara da pessoa. Ah, tirar sarro. Zoar aqui no Rio não é zoar de... Ah, zoar com a cara de alguém. Não, mas em São Paulo é... Não, zoar é se divertir, zoar é tirar sarro. Você tá me zoando? Não, mas... Você tá me tirando, você tá me tirando sarro. Não, zoar aqui no Rio é o quê? Não, vamos sair, vamos zoar. Não. Mas aqui ele falou assim. Ah, ele falou o quê? Não sei o que é libidinoso, ele falou. Não, tirar um sarro, vou tirar um sarro com a menina. Mas depois que ele falou do libidinoso, ele falou depois que ficou com o dourado. Mas ele falou que também não era o caso, porque eles também não tiravam nem sarro. Exatamente, foi isso aí. Ah, nada. Foi nesse sentido. Entendi. É nesse sentido, ele tava sendo extremamente irônico. Tava, muito. E ele, cara, ele fala coisa que a gente tem que se ligar, ele fala muita coisa que a gente se ligar. Ele é o nosso elo com o mundo lá fora. A única coisa é ele. Ah, agora entendi. Ele falou bem dali, mas tava levando pro... Que nem eles tiravam sarro, o casal. Ele disse que Deus dava vocação e disse que Deus dá o dom com alguma outra coisa que eu não lembro que eu sei. Tem tanto leite? É, tem mais duas lá. Bom, isso aí não adianta mais a gente ficar pensando nisso daí que já foi, né? Agora é ganhar a liderança. E o anjo também. É isso aí. Nossa, cara, eu tô num estado, eu tô leve. É, Deus não escolhe pessoas capacitadas, assim, capacita os escolhidos. E aí, nós estamos procurando.